Olá YouTube, olá Crazy Japão TV, trazendo curiosidades aqui do Japão. Bem, esses dias atrás eu fui no mercado, aí eu comprei esse daqui, tá vendo? Esse daqui é rolinho em primavera, o Harumaki. E a princípio eu achei meio estranho, porque esse daqui a gente não é para esquentar no forno, e nem é para a gente fritar, é para a gente esquentar no micro-ondas, está congelado. Eu falei, putz, esse daqui não vai dar certo, vai sair mole, não vai ficar duro, não vai ficar duro e não vai ficar crocante. Mas pelo contrário, fica muito gostoso, sabia? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já comi um tanto já para experimentar, porque olha, ele tem três, três unidades. Deixa eu mostrar de novo a embalagem para quem mora aqui no Japão que quiser comprar. Esse daqui ó, tá? Pari, pari. E aqui fala para a gente deixar um minuto mais ou menos. Aí eu vou destacar tudo ó, um por um. Eu vou colocar no micro-ondas equidistantes. Vou colocar um, longe da outra, vou colocar um minuto e vinte. Beleza? E agora a gente é só esperar. Esperar que daqui a pouco vocês vão ver. Só que a gente tira do micro-ondas, logo que ele sai, ele está mole ainda. A gente tem que esperar um pouco, aí ele fica crocante. Incrível, cara. Tudo que a gente esquenta no micro-ondas, na função normal, não na função toaster, né? Ele fica mole, não fica? Você pega uma pizza, fica uma boa borracha, esquenta qualquer outra coisa, sei lá, não fica gostoso, né? Esse daqui, pelo contrário, meu, ó, uma dica muito importante. Quem está aí no Japão e quiser comer um harumaki quentinho assim na hora, oixi, né? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, que ele já vai sair, ó, falta 30 segundos. E é isso, né, gente? Aqui a praticidade que a gente tem aqui no dia a dia é bem legal, né? Qualquer coisa a gente só pega do, tira do congelador, põe direto no micro-ondas ou joga na panela, dá uma aquecidinha assim, ó, fica pronto rapidinho no instante. É a praticidade aqui do Japão. O pessoal fala pra mim olhar pra lente da câmera, mas, sei lá, eu não consigo ficar fixo ali. Eu quero me ver aqui como que eu estou saindo, entendeu? Mas eu prometo que vou ficar olhando fixamente pra lente da câmera. Bem, já saiu, vou tirar. Tirei. Vamos ver. Aparentemente, ó, tá vendo? Ele tá mole. Agora a gente tem que esperar um pouquinho. Vou esperar um pouco, porque daqui a pouco ele vai ficar crocante. Eu esperando que ele endureça fora. Porque se eu colocar dentro ele fica mole. Se é que me entende. É só esperar. Dando um tempinho. Vou tirar aqui da embalagem. De repente daqui. Vou colocar aqui no... Tirei. Ó que legal. Você acha? Ele vem embalado. Embalado. Vem seis desse daqui, ó. E vem tudo nessas forminhas de plástico. Só lixo. Na verdade é só lixo pra gente jogar, pra ter mais trabalho ainda do que a gente tem. Entendeu? Ó, já tirei. Só esperar um pouquinho, tá, gente? Esse daqui vai ficar bom. Esse daqui vai ficar o... Oxi, né? Vai aguardar um tempo. E aí pessoal, vocês têm acompanhado a nossa página no Facebook, Curiosidades do Japão. Não sei se vocês conhecem também Vlogs do Japão, que tá... Todo pessoal que faz Blogger, Blogger, Vlogs aqui. Tá todo mundo reunindo lá. Beleza? É só você ir lá e ver, tá? O Akipode, Omiki Japão, Apadura Doce. Tem a Amarela também tá lá. Lavanda Flowers. Michelle Shirai. Quem mais? Tem Kuni Space, não deu. A Jéssica do Japonésica, né? Tá todo mundo. Se eu esquecer alguém aí, me desculpe, mas tá lá. Ok? Aí. Aparentemente, tá vendo? Tá mais duro. Vou morder um. Incrível isso, né? A gente esquentar no micro-ondas e ficar crocante. Hum, gostinho. E é isso, gente. Tô ficando por aqui. Mais um vídeo rápido aí, de curiosidades aqui no Japão. Dica pra quem mora aqui no Japão, ó. Pode pegar. O Crazy Japão TV a garante. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo. Fui. Tchau.